Caralho, Zuzu Tá afundado, hein, fi Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Olha só, estamos no Rebossi que você pôde um bom tempo, né Que tesão, finalmente, cara Que coeta, mano Mano, eu acho muito lento esse jogo, mano Pois é, né, mano O Warzone, né, fi Warzone, mano, tá louco, olha isso, mano Caralho, mano, tu viu Esse mapa tá igual antigamente, não é, não? É a base antiga Saudades, base antiga A defesa tem o que, Zuzu? Eita, porra A defesa tem 12 também, fi Tem 12? É tudo 12 Caralho, o que aconteceu? Jesus, seu arrombado Nossa, foi sem querer, viu Imagina que foi, porra Pera aí, deixa eu ver Olha isso, mano Foi um lanção, velho Faz tempo que eu não jogue essa porra, mano Meu, a caixa caiu lá embaixo, mano Meu Deus Caralho, eu caí tudo, velho Ô, minha lula aqui, na moral, tio Boa, 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 boa Mano, eu caí lá embaixo, tio Ah, que arrombado Ah, ele se matou Olha ele no chão, velho Quebra, velho Dá porra, chamada Não tem como tacar o negócio dele, não? É bom do cara, menores O bagulho cai em cima do cara Mata o cara, mano? Caralho, isso é uma snipe, moleque Mano Essa dose tá foda, hein Saudades, base Sei lá o que, mano Eu te perdoo Por perder um cofre Mais um cofre, os caras ganham Apaguem ele Ó, o cara tá descendo escada aqui Como que marca? Aí, ó Ha, ha, ha Ai Hey, boy Esse foi arrombado Toda a nossa gangue virou Caramba, se fudir, velho Se fudir muito O que é nosso é nosso O que é nosso é nosso, Gil Mano Dá pra arregaçar o chão todo, velho Tá, mano É um tiro, mano Legal Que isso, mano Você tá louco? Vai rushar assim na cara dura? Caralho, olha isso Olha isso Se liga, que louco Caralho, que zonho Que zonho, que zonho, mano Caralho Que da hora, mano Lá vai, hein Olha lá, lá vai, não Tô no piloto, hein Tô no piloto, hein Mas já chega como Tá arrombando, fi Tu faz um negócio aqui, né Vai, 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 Gil Vai, vai, Gil Vai morrer Só não cai lá no buraco, mano Eu caí, eu fui reto lá pro fundo, Gil Mano, tá bom Vai, vai, vai Tava o dele aqui Meu Deus, meu Deus Escorreguei, Gil Pegou? Caralho, escorreguei, Gil Peguei Sorte Quem dá, que eu dá sorte, né Aqui, ó Vamos roubar Vem que eu arrombar Vamos arrombar, Gil Fudeu, 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 fudeu 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 muito Foi, Gil É embaixo? Não, lá no meio, né Que eu pulei Ó, o Capitão com a doce da caveira, mano Que comédia Vai, cara, aqui, ó Oi Ih, ih, ih Ai, meu Deus do céu Já comi uma marreta, Gil Já comi uma marreta, Gil Eu vim Meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu, velho Eu parei pra pensar se eu pegar bem na marreta ou não Mano, a doce do cara tem silenciador, viado Ah, essa doce é top, filho Daqui a pouco tem até a 6x, hein É Igual no, 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 no cod, no cod tem a 6x Pô, mano, eu passei rem Nossa senhora Já tá brabo, hein Ela tá com mira, porque a minha, a dele tem mira Ó, o cara joga muito, mano, vai Ah, vai ele Atrás dele aí, ó Olá, amarelo, ele Eita, porra, o negócio cai, Igor Sim, porra, eu tô te falando Caralho, Samaru de novo, mano Eu passei reto, eu passei reto, mano Eu fui retão lá pra baixo Olha o cara ali pra estrava Olha o cara pegou no cofre, ó, eu peguei Atira nele Ah, mano, nem fudei, não perdeu Tem, mano? Ah, não acredito, mano Aê, aê, sacanagem, mano Meu Deus, onde é que eu tô, velho? Também não sei onde eu tô, não, né Nossa, mano, essa coisa é muito demais Pô, mano, é sério que você roubou essa? Sério que você roubou meu double kill de marreta, mano? Pô, tu é foda, hein Tu é foda, hein Tu é invejoso, hein Caralho, eu ia fazer um double kill de marreta Que o cara roubou, velho Eu tentei roubar também, né Eu não queria falar não, mas... Pô, safado, cara da puta Você vai nascer na onde? Não sei, nego Vai, eu nasci Jura? Acho que você parla na barriga da sua mãe, né É Tá mal Meu Deus Isso aqui é ranqueado? Morri, caralho Filha da puta É casual, Gilson Toma, otário Morreu pelo mesmo cara, sou... Ah, vai se foder, mano Esse jogo é muito lento, mano Vai tomar no... Vai tomar no... Acho que ele é esquerda, lá Eu escutei alguma coisa, lá Vai tomar no... Filho da puta Olha lá o cabeção dele Meu Deus do céu O que que tá acontecendo nessa vida? Foi mal O jogo da desgraça, mano É no... O cara aqui nesse... Ah, não, mano É o cachorro, velho Vai, ela É ele que me matou, ela Mata ele, ela Meu Deus do céu, velho Ô, mano É casual, velho Deixa esse drone pra lá, mano Puxa esse negócio aí, mano O que que tá acontecendo ali, mano? Caralho Queima, 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 queima O Fuzi representou, hein Fuzi, que isso, hein Vamos ver, vamos ver Vem que tá pra cacete Vai, 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 come Joga Come, come, come Tá na esquerda, tá na direita, tá na direita, lá Tá na direita, lá Vale, vale Ai, 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 ai Passou Puta Que pare Se eles ficassem calados, eu tinha matado o cara Ou não Tem aqui justo, tem aqui justo Ah, um de cima Caralho, que mal Acontei nesse maluco, mano Vamos ver se eu sei Eita, caralho Viu, cara, mano O cara entra no pré-fogo Desgra... Fica, filha da puta Cala a boca, Gilson Cê só me desconcentra, velho Ah, não Ó o outro Nossa, tem quatro emocionado Como que muda pra sua câmera? Eu morri já, Gilson É melhor a gente jogar mal de novo, hein, Gilson É, pelo menos lá eu tô matando alguma coisa Cara, foi capturado, nega? Oh, mano E ali que eu derrubei um cara lá, mano Tem um derrubado lá, tem um derrubado lá Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer Fudeu, 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 fudeu Mano, cara de costas pra mim eu não matei Caralho, eu sou um merda, mano O cara tava de costas Tem um cara deitado aí, mano, na direita, vai Na direita aí dentro Levantar, hein? Era Zofia, cara Mano, eu não sei nem onde eu tô, mano, nesse mapa mais Ah, aqui é a escadinha, né? Acho que sim, Gilson É, aqui é a escada Porra, Igor Caralho, não me assusta não, mano Esse mapa mudou, Gilson Não mesmo Ó, o cara tá fazendo rapel, Igor Ah, onde, Gilson? Aí, ó Tu escutou, não? Recarrega Vem cair Acho que é o Zuzu Eita, porra O cara tá aqui, Igor Vamos arcar Nossa, não, Gengo, filho Vem Mexe Acho que ele não matava ninguém, né? Socorro, Gilson Aqui, Gilson Meu Tô no saco Eu tô muito ruim, mano Tem que ter que quando eu jogue essa porra Aí, Gilson, se matou os seus, mano Porra, Gilson Eu ia dar facada, mano Porra, mano Tô ruim demais, mano Paradeu nisso aí, Gilson Tchau, 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 tchau Amém.